Como que a gente analisa investimentos na maioria das vezes de forma incorreta? Investimentos fazendo o quê? Olhando qual foi a rentabilidade nos últimos três meses? Qual foi a rentabilidade nos últimos seis meses? Qual foi a rentabilidade nos últimos 12 meses? Para tomar decisões de investimento. Onde que a gente vai investir? Vou investir nesse fundo ou vou investir nesse? Vamos ver qual que rendeu mais nos últimos seis meses. Vamos ver qual que rendeu mais nos últimos 12 meses. É assim que a gente decide. Isso não está certo. Mas é assim que a gente decide. Então, muitas vezes, os fundos de investimento tomam decisões de curto prazo e fazem a rentabilidade ser melhor no curto prazo, mas prejudicam a rentabilidade no longo prazo, que é a que importa. Porque os grandes ganhos estão no longo prazo. Só que o fundo de investimento tem que vender o fundo de investimento dele. E a gente tem que entender que isso faz parte do negócio dele. Então, ele quer entregar a rentabilidade de forma recorrente a cada três meses, seis meses, embora possa ser muito menor do que se eu tivesse focado no longo prazo. Mas ele faz isso porque ele precisa. Se ele tiver um momento de muita volatilidade na Bolsa, por exemplo, e ele tiver ali uma rentabilidade não tão boa, e ele não entregar a rentabilidade no curto prazo, o investidor é ansioso. O investidor que investe no fundo, geralmente, não tem conhecimento. Ele só quer saber do dinheiro dele crescendo. Então, se não está rendendo bem aqui, ele tira o dinheiro fora. Se ele tira o dinheiro fora, o fundo de investimento vai ganhar dinheiro de onde? Se ele ganha dinheiro justamente das taxas. Quanto mais gente saindo, menos dinheiro ele ganha. Faz sentido? Então, o negócio dele é entregar a rentabilidade no curto prazo, mesmo que seja muito menor do que uma rentabilidade que ele pode dar no longo prazo. Além disso, fundos de investimento, geralmente, eles têm dinheiro demais para gerir. E aí, isso faz com que os fundos, eles têm que ficar só naquelas oportunidades mais básicas do investimento.